Participam deste bloco jornalistas da Bandi, Fernando Vieira de Melo e José Paulo de Andrade. Vamos às regras. Jornalistas da Bandi perguntam aos candidatos. Resposta de dois minutos, comentário e réplica de um minuto cada. Candidato Gilberto Kassab, boa noite. É uma questão que não pode ficar de fora desse debate que é a crise global. Vários países estão sendo atingidos por ela, inclusive o Brasil. E há um consenso aqui no Brasil de que haverá recessão e o Brasil não cresce mais do que cresceu em 2008. Eu lhe pergunto, quando o senhor fala em orçamento de 29 bilhões de reais, o senhor não está fugindo da realidade? Não, Fernando. Se há algo que marcou a nossa gestão, foi o cuidado na administração dos recursos e a compatibilização das despesas com a receita. Nós mantivemos um nível de crescimento ao longo dos últimos dois anos que nos permitiu elaborar essa peça orçamentária encaminhada para a Câmara Municipal. Por outro lado, se tem uma virtude no nosso governo, foi justamente termos a certeza absoluta que os investimentos prioritários precisariam ter planejamento. Planejamento para investimentos na saúde, na educação, no combate à poluição. Eu tenho muita tranquilidade em dizer a você que a cidade está preparada para enfrentar uma situação adversa, que a nossa administração está preparada para continuar planejando de uma maneira muito adequada, mesmo enfrentando uma eventual crise internacional que, infelizmente, a tendência é que se aprofunde. Mas São Paulo, além do mais, é uma cidade voltada a serviços. E a crise, num primeiro momento, ela irá afetar a indústria. E eu tenho muita tranquilidade em dizer a você que essa peça foi com muito bom senso elaborada, que estamos preparados. Diferentemente da candidata Marta, que nos critica por termos recursos em caixa para pagar as despesas já realizadas, nós vamos continuar adotando essa política de administração dos recursos para que a gente possa transmitir tranquilidade à cidade de São Paulo. A cidade está nas mãos de uma administração muito cuidadosa e seremos mais cuidadosos ainda na administração dos recursos com a crise. Posso lhe tranquilizar e tranquilizar os telespectadores. Estamos preparados, sim. Temos recursos em caixas para enfrentar todas as despesas e para dar sequência a um planejamento muito bem elaborado. Bem, o que eu quero dizer é que eu acredito no presidente Lula, que está tomando as medidas necessárias e que a crise chegará no Brasil, vai respingar com certeza. Mas isso a gente espera que não na dimensão como algumas pessoas acham que poderá ocorrer. Mas se ocorrer e a cidade de São Paulo tiver que ser administrada com menos, eu já provei. Eu já provei que eu sei administrar com muito menos. Administrei a cidade quando ela tinha um orçamento de 15 bilhões, o Brasil ia com muita dificuldade, o país estava tomado ainda pela toda dificuldade do final do governo Fernando Henrique, o começo muito difícil, portanto, do Lula. E nós soubemos administrar, consertar o transporte da cidade, fazer ele funcionar direito, fazer 21 céus com tão pouco e administrar muito bem. Agora, essa história de dizer que deixou dinheiro no banco porque é muito bom para a crise, não, não acredite nisso. Deixou dinheiro no banco, 2 bilhões e meio no primeiro ano, 3 bilhões e meio no segundo, 3 bilhões no quarto e agora 4 bilhões e pouco, porque não planejam e deixam dinheiro no mercado financeiro. Para que o telespectador possa compreender o que a candidata fala, de uma maneira mais simples, ela diz o seguinte, você que paga aluguel, você que tem despesas na escola do seu filho, não precisa ter dinheiro em conta não, porque use o cheque especial. É isso que ela quer dizer. A cidade de São Paulo, uma cidade com 11 milhões de habitantes, uma prefeitura que tem responsabilidade, que tem compromisso, precisa ter recursos em caixa para não quebrar, como aliás estava quebrada no final da gestão Marta. Recuperamos a cidade e essa recuperação que faz a gente poder vir a público afirmar que estamos tranquilos, a administração não sofrerá interferências com a crise internacional, porque estamos nos preparando para isso, com a austeridade que tivemos no uso do recurso público. Agora o jornalista Fernando Vieira de Mello pergunta a candidata Marta Suplicy. Boa noite, candidata Marta Suplicy. Boa noite. Apesar dos investimentos pesados que foram feitos nos últimos anos com a construção de vários CELS, o ensino municipal de São Paulo foi reprovado em 2007, com nota abaixo de 5, no índice de desenvolvimento da educação básica. O foco não está errado. Além de construir, a prefeitura não deveria investir pesado no treinamento de professores? Olha, desculpe, Fernando, mas ele falou uma coisa que eu quero comentar antes. Ele disse que a família paga as suas contas e tal, deixa o dinheiro guardado. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de família que muitas vezes não vai comprar uma comida ou não vai comprar um tênis para deixar o dinheiro economizado. isso não existe, né? A gente cuida primeiro das necessidades e foi o que você não fez, né? Você deixou dinheiro no banco, faltando creche, faltando corredor de ônibus, faltando tanta coisa na cidade. Agora, da questão da educação, eu quero dizer o seguinte, a qualidade está muito ruim na cidade, isso é verdade. Nós vamos ter que investir primeiro na condição de trabalho do professor, para que ele possa dar aula numa mesma escola com salário melhor. E depois, nós vamos ter que fazer cursos de formação continuada para o professor. Não adianta exigir do professor que ele dê uma aula melhor. Ele se formou num magistério, numa faculdade, que muitas vezes não lhe formou como deveria. E ele também, muitas vezes, está há muito tempo dando aula. Então, ele precisa realmente ter uma recuperação nessa formação. Nós vamos, logo no primeiro dia de aula, começar a ver cada escola, qual é a sua necessidade, fazer as suas metas e fazer esse curso de formação continuada para que os professores possam ser ensinados de acordo com o que ele quer ser ensinado, o que ele percebe nele que é a sua dificuldade de ensino, que pode ser muitas áreas diferentes. Então, eu vou investir muito no professor, além de fazer a rede CEL, que é um conceito que a administração Kassab não entendeu, que é você poder dar cultura e dar lazer para a criança que não tem. Então, a criança que estuda numa escola municipal, ela poder ser levada de vai e volta, que você cortou pela metade, ela ser levada de vai e volta para um centro esportivo da prefeitura, que ela possa também ir a alguma orquestra, assistir coisas bonitas que a prefeitura possa oferecer. Ela tem direito e eu vou fazer. Em relação ao vai e volta, eu mantive o mesmo número de alunos com carros novos e é evidente que hoje menos alunos precisariam, porque estamos construindo 217 novas escolas. Quero dizer à candidata Marta que o meu competente secretário de educação deve ter ficado, o Alexandre Schneider, que está aqui, ruborizado com a afirmação sua que precisa investir em professores, servidores, em capacitação. Nós fizemos isso, os professores e servidores de educação sabem disso. Nós implantamos o programa Lei Escrever, que reduziu o índice de analfabetismo, que era 35% no final do segundo ano e hoje é 85% das crianças conseguem sair lendo e escrevendo no segundo ano. Uma mudança radical. Programas de capacitação foram implantados. Então, o Fernando tem toda a razão, precisa investir sim na qualidade do servidor, na qualidade do ensino. É isso que nós estamos fazendo. A ex-prefeita fez 21 céus e errou, porque ela tinha que ter começado investindo nos servidores, nos professores e eliminado a sala de lata e a escola de lata. É isso que nós fizemos. Por favor, senhores. Olha, eu vou dizer... Mais uma vez eu peço encarecidamente que a plateia não se manifeste. Mais uma vez, por gentileza. De novo, você falou uma mentira do vai e volta. Eu deixei 114 mil e você hoje fornece para 71 mil. Não adianta mentir. Isso está publicado, pode olhar. Ao mesmo tempo, e agora ainda vem com essa história porque construiu muita escola perto. Olha, eu fico pasma com isso. Ao mesmo tempo, você não ofereceu magistério para o pessoal de creche. Você não ofereceu curso universitário para o pessoal que dá aula, que eu fiz na nossa gestão. Formamos na universidade mais de 3.500 professores. Então, nós vamos investir para valer sim na educação. Porque quando você cria um céu, já é com esse conceito. E agora você acabou de dar uma escorregada quando você disse que o dinheiro não tinha que ter feito o céu. Ué, eu não só fiz os 21 céus, como comecei a tirar as escolas de lata que você criou. E que eu comecei a tirar e deixei todas contratadas para você. E essa é a verdade. O senhor Cassano, o senhor está pedindo réplica? Não, pela terceira vez ela disse que eu menti. Então, não, instantinho, por gentileza, se o senhor quer direito de resposta, tem que consultar a nossa equipe de juristas. Então, em seguida, no final do bloco, ou no começo do próximo bloco, nós teremos a resposta da nossa equipe de juristas, se o senhor tem ou não direito de resposta. Eu vou passar a palavra agora ao jornalista José Paulo de Andrade, que pergunta ao candidato Kassab. Eu vou passar a palavra agora.